Um motorista deste veículo Fiat Palio, placas de Maringá, bateu forte contra uma árvore, na área central de Campo Mourão. Após ele perder o controle da direção, por volta da meia-noite deste domingo. O rapaz, de 20 anos, dirigia pela avenida Irmãos Pereira, sentido centro, asa leste, quando ocorreu o acidente, quase na esquina da rua Santos Drummond. Ele sofreu ferimentos leves, saiu sozinho do carro e ficou aguardando a chegada do SAMU, que o encaminhou ao hospital pronto-socorro. O veículo teve danos de grande monta. A polícia militar esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência.